Ele podia acertar um por um os tanques aliados, antes de seus tripulantes perceberem que eram alvos. O ex-funcionário da empresa de ônibus de Cardiff, Peter Davis, aos 28 anos, fazia parte das forças que atacavam de frente os alemães em seu tanque Sherman. Estávamos cruzando a estrada, atingimos uma das grandes cercas vivas e ficamos repentinamente sob fogo. Projetos pesados estavam chegando perto de nós. Um tanque foi destruído e os cinco homens mortos. Outro tanque foi atingido e dois homens morreram. O segundo nos atingiu direto na parte de trás, no motor. Esmagou o motor. O diesel estava jorrando e um projétil caiu perto da minha perna. E ainda estava em brasa quando atravessou o tanque. Os projetos alemães podiam atravessar facilmente um tanque Sherman, incendiando tudo em seu interior. Nós fugimos, corremos em busca de abrigo. Nós nem chegamos a ver quem estava atirando em nós. Então, o projétil atingiu nosso tanque de combustível. Nós fomos neutralizados em questão de dez minutos. Antes de entrarmos em qualquer combate, eu perdi meu primeiro tanque. Ao longo dos campos da Normandia, o Tiger estava deixando o rastro de tanques aliados em chamas. Nove em dez vezes quando era atingido, ele explodia. Em outras palavras, ele ficava em chamas. Aquilo era horrível. Muitos homens ficaram presos vivos dentro deles. E muito frequentemente, quando você saía em missão à noite, dava para ver os restos dos tanques que ficaram para trás ardendo com um brilho vermelho. Às vezes até branco. Isso faz parte do horror da guerra. Até agora, Peter e os outros times de tanques tinham vivido com um medo constante de ataque. Eles eram frequentemente lacrados dentro de um espaço de menos de dois metros quadrados, que se tornava a sala de jantar, a cozinha e o banheiro para os cinco homens no interior. Eles são sua família, de certo modo, porque você olhou para as caras feias deles nos últimos doze meses ou três anos. Você conhece os medos, as preocupações e os problemas que eles têm. Vocês moram juntos, comem juntos, dormem juntos. Morrem juntos, se preciso. Na vida civil, Ian Hammerton, aos 22 anos, era bancário. Ele agora era um comandante encarregado de cinco tanques. Apesar do medo incessante, havia sempre a esperança de que você não fosse um alvo. Então, à noite, nós achamos prudente cavar um buraco de uns 30 centímetros ou mais, colocar o encerado do tanque sobre ele, passar o tanque por cima dele e depois colocar nossos cobertores lá embaixo. Então, todo mundo ficava entrecheirado debaixo dos tanques para ter alguma proteção. Nós até conseguimos ouvir as transmissões locais da BBC. Frontal foi outro fracasso. Quando a inteligência militar avistou uma brecha nas defesas alemãs, o general Montgomery mandou os tanques passarem sorrateiramente por ela, numa pequena cidade a oeste de Cain. Villers-Boccage. Na manhã de 13 de junho, os tanques entraram na vitoresca cidade de Villers-Boccage. Entre eles, o estudante que sonhava ser comandante de tanque, Harold Curry, em seu tanque Crowell. Nós chegamos num lindo dia. As pessoas saíram à rua, ah, com flores, cidre e conhaque. E nós pensamos, isso é ótimo, nenhum sinal dos alemães. E pensamos, hoje vai ser um dia maravilhoso para nós. Em seu tanque, não muito atrás de Harold, estava o ex-remador da Universidade de Cambridge, o tenente de 23 anos, John Clauseley Thompson. Eu estava ocupado olhando o mapa, tentando entender o que estava acontecendo. E então, de repente, o tanque na minha frente explodiu em chamas. Eu não conseguia ver nada, havia muita fumaça. E o tiro de 88 milímetros foi tão perto dos meus ouvidos, que apesar de estar usando fones de ouvido, eu fiquei surdo pelas 24 horas seguintes. Harold e John não tinham percebido que tinham sido vistos pela elite da 101ª Divisão Panzer, que estava descarregando seus tanques Tiger perto dali. Seu comandante era este homem, o temido Michael Whitman, pessoalmente condecorado por Hitler com a mais alta comenda do país, a cruz de cavaleiro da cruz de ferro com folhas de carvalho. Ele era famoso pelo crédito de destruir 137 tanques. Eles não esperavam que estivéssemos ali. Nem nós esperávamos que eles viessem para Villers-Boccage. E nós ficamos cercados por toda uma divisão e tínhamos apenas um regimento. As chances eram impossíveis. Os tanques normalmente lutam uns contra os outros a certa distância. Mas em Villers-Boccage, nós nos vimos enfrentando os tanques alemães atirando por entre as construções. Foi aterrorizante. As explosões aconteciam por toda a cidade. Você via tanques sendo explodidos e aí você pensava, bom, o próximo posso ser eu. Mas você tinha que tirar isso da cabeça porque é assim que a vida é. Então, através da fumaça adiante, eu vi de repente um tanque enorme se aproximando. John Crosley Thompson não fazia ideia de que seu tanque estava cara a cara com o Tiger de Michael Whitman. Você dava as ordens para os canhoneiros atirarem para tentarem acertar o Tiger. Bang! Mas muito por cima do tanque Tiger. Não teria feito nenhuma diferença se tivéssemos acertado porque alguns dos outros tanques tinham acertado e as balas se coxetearam. Não fazia nenhuma diferença. Os canhões aliados simplesmente não eram poderosos o bastante para perfurar a blindagem do Tiger. Os tanques alemães eram mais bem projetados. Não acho que quem projetou nossos tanques tenha estado numa batalha de tanques ou sequer visto um. Vi aquele tanque virar o canhão de 88 milímetros desse jeito e bam! O tiro veio. E eu estava de pé na torre olhando pelo periscópio e me abaixei e senti um formigamento entre minhas pernas. Pensei, ainda bem que minhas pernas estavam abertas porque eu sabia que o tiro devia ter passado no meio e parado no motor. Tudo o que eu vi foi a massa de chamas vindo do motor. Então eu disse debandar. A tripulação debandou. Minha tripulação disse John, John, se abaixa. Então eu me abaixei atrás de um pé de groselha. mas não era o lugar que desce para ficar parado. Os tiros vinham de todos os lados. O tanque atrás do meu era o tanque dos ajudantes. E o Tiger estava respondendo ao fogo. Ele o acertou com um tiro e foi para dentro da cidade. Nós chegamos pela manhã. Uma bela cidade. Nenhum sinal de destruição em lugar nenhum. Quando saímos havia tanques por toda a cidade. Construções destruídas. Corpos alinhados na praça. Jovens que estavam vivos naquela manhã estavam mortos. você tem que viver com isso. Eu achei que todas as pessoas que conhecia haviam sido mortas em Willers-Boccage. Foi a única vez na minha vida em que fiquei realmente apavorado. Eu achava que era adulto. Era adulto no final daquilo tudo. Mas no começo não era. A cidade de Caim deveria ter sido capturada no dia D. Três semanas depois da invasão ela ainda não havia caído. Após fracassar no ataque frontal aos alemães os generais elaboraram um novo plano. Cercar a cidade. Canadenses, americanos e britânicos se mobilizaram para circundar as defesas alemãs. Gaia, junho de 1944. Nós tínhamos que avançar até onde eles se defendiam. Então ficamos com o pior trabalho. Nós tínhamos que encontrá-los. A luta passou das cercas vivas para as ruas. Cozinhas e salas de estar das casas de gente comum tornaram-se campo de batalha. em vez de lutar pelos campos para Frank Rosier o inimigo agora estava atrás de cada porta. Era assustador e o único jeito de descobrir onde os sucrutes estavam era fazendo-os atirar em você e rezar para você descobrir de onde eles estavam atirando. era difícil. Era difícil. mas eles tinham o hábito de deixar algumas crianças francesas em volta deles e você entrava no cômodo e via as crianças. Você para ao ver as crianças ali. E outra coisa nós geralmente íamos até a janela e jogávamos uma granada. As pequenas granadas na forma de um abacaxi usadas para limpar trincheiras inimigas e casamatas foram projetadas para serem letais em pequenos espaços fechados. Atirar era uma coisa muito espinhosa de se fazer. Nos campos as unidades de artilharia improvisaram com seus canhões antiaéreos Bofors. Elas o apontavam com um ângulo baixo para poder disparar como uma metralhadora. Um estudante de 17 anos que mentiu sobre sua idade para poder se listar o artilheiro Bruce Melanson agora fazia parte da equipe do canhão Bofors. Os alemães tinham uma boa forma de tentar esconder suas tropas. A camuflagem com feno. As casas atrás deles eram casas e o feno era colocado na frente de todas elas. Portanto, quem é que ia atirar numa pilha de feno? Para quê? Você não quer matar o feno.